mas voltando aos demônios de Cristo pro demônio o que acontece no nosso podcast eu anotei aqui alguns demônios o demônio que está no filme presente ele é Balaban Balban é Balalaika é Balban é um demônio que também acaba com muitas famílias Balalaika inclusive em Osasco mas Balban é o nome dele mas por que eu confundi porque o nome Balban ele tem em alguns lugares alguns sites de fora não achei nenhum site brasileiro falando sobre ele mas eu encontrei que ele é o demônio adivinho, chama o demônio adivinho que é um demônio que ele sabe coisas do passado e do futuro ele brinca com você nessa de eu sei o que você fez e o Balan tem esse mesmo nome tem essa mesma atitude então provavelmente é o mesmo só que eu acho que vai mudando que é o que aparece no que é o que aparece no filme eu vou anotei algum só para ter uma ideia pode ser que o nome está meio americanizado na bíblia existem deuses Baal tem então pode ser que esteja americanizado mas tem alguns nomes assim diferentes tem eu anotei alguns aqui só para a gente ilustrar por exemplo os mais famosos é Asmodeus que é da luxúria Azazel que é da ira Belfegor que é preguiça Beuzebu que é agula Leviatã que é inveja Lúcifer que é soberba e Mamor que é garância talvez eu tenha errado na pronúncia todos eles é o mesmo é o mesmo todos eles é o mesmo mas eles se dividem com nomes diferentes exatamente por que assim então porque no antigo testamento dependendo da cidade que você ia eles davam o nome Leviatã Baal e assim vai ganhava nomes diferentes mas é o mesmo mas essa coisa de cada um ter o seu pecado aqui são sete pecados também tem um motivo específico a própria bíblia não diz isso isso provavelmente deve ser algum escrito de alguém mais pra frente entendeu mas não bíblico não bíblico não já aconteceu por exemplo de você chegar num exorcismo e a pessoa está lá né dizendo olha eu sou eu sou Leviatã eu tô aqui que nesse caso era o Baalban né e e meio que ter ali um conteúdo que meio que só o demônio podia te trazer isso já aconteceu mas não com esses nomes geralmente usa Lúcifer eu já ouvi assim Lúcifer eu sou Lúcifer né geralmente usa o termo também legião porque tem mais de um demônio né no corpo da pessoa no corpo da pessoa tem pessoas que tem mais de um demônio no corpo tem demônios que tem pessoas que tem possessões de demônios que aqueles demônios que entram no corpo e tem pessoas que tem demônios que é se aproximam dela e não entram no corpo a gente conhece popularmente de encosto e tem pessoas que tem tudo isso junto é terrível nossa senhora né e é Lúcifer mesmo porque eu fico pensando Lúcifer eu não entendo exatamente como funciona lá a hierarquia mas eu acho que Lúcifer é um dos principais sim eles não estariam saindo com Kleber é entendeu com Kleber exatamente eu acho que a última vez eu usei Kelly de Osasco mas ele não estaria ele ia mandar realmente um subordinado vai lá pequenininho mas fala que sou eu ou será que eu vou então mas isso não é uma coisa que acontece corriqueiramente geralmente eles dão nomes de espíritos é os nomes que eu ouço são por exemplo Exu Caveira é e assim vai são nomes de espíritos que as pessoas fazem oferendas e pedem para esses espíritos entrarem nas pessoas ah tipo Maria Patilha essas coisas assim então peraí esses nomes são da 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 Umbanda é mas são nomes que eu ouço são nomes que eu ouço quando eu faço exorcismos então por exemplo pelo jeito que você está falando e já ouvi também Lúcifer pelo jeito que você está falando então alguns dos exorcismos que você fez a pessoa que estava possuída sim ela estava possuída por conta de um trabalho que alguém fez em um terreiro por exemplo isso é comum isso é comum é terreiro geralmente eles fazem oferendas em esquinas né cruzilhadas né na porta de cemitério sim são coisas assim de cemitério e Legenda Adriana Zanotto